Bom, acho que todo mundo sabe o que é antro, que foi essas novas coisas aqui, essas novas package, esses novos avatares que foi adicionando no Roblox e aliás tá tendo até a promoção dele, você pode ver que tá em promoção, então deve tá pela metade do preço, esse aqui tá 250 e deve custar 500 ou pouco. Triste pra mim que eu comprei todos esses antros e agora tá de promoção, mas tem alguns novos aqui que eu não comprei, que eu posso tá fazendo vídeo testando e comprando se vocês quiserem, beleza? Mas esse não é o intuito do vídeo que eu tenho que mostrar aqui pra você, sim cara, isso que tá no vídeo aí é realmente certinho, você pode ver que se você clicar aqui no antro vai tá aqui ó, R2, que seria antro né, seria o apelido do antro, que seria R2 que eles colocaram, mas todo mundo sabe que se chama antro, beleza? Então se você for no APKG que não é antro, você pode ver que realmente não tem aquele negócio aqui embaixo, que seria R2 que seria do antro, agora se eu for no antro, tem R2 que seria de antro né, e você pode ver que realmente esses antros são muito mesmo, muito caros mesmo, você pode ver que tá de promoção e tá 250 Robux, 200, esse aqui tá 600, então custaria 500 Robux, 500 Robux, 500 Robux, se eu não me engano tem um antro que custa 2.200 Robux, que é o mais caro de todos, que você pode ver que realmente esses antros são muito caros, e se eu te falar que ele pode ficar ainda mais caro né? Bom, a gente pode ver aqui que tem limiteds né, limiteds como deve tá aí no título do vídeo, o antro vai virar limited, então você pode ver que isso aqui é um limited, isso aqui não um antro, isso aqui eu tinha, só que eu vendi também, e você pode ver que ele é limited, isso aqui toda vez que tiver um negócio aqui embaixo, limited ou limited U, é um limited, o que que é limited? Você pode ver que custa bem pouquinho os 715 Robux, por quê? Por que que isso custa tão poucos e alguns itens tipo limited custa tão caro? Por exemplo, aqui quantidade vendida, são 10 mil quantidades vendidas, então resumidamente, quanto menos quantidade vendida que o Roblox dá, o limite ele coloca o tanto que ele quiser, por exemplo, 3 mil, 5 mil, ele coloca o tanto que ele quiser, então quanto menos quantidade vendida, mais caro vai ser o limited, deu pra entender? Isso aqui não é tão caro, mas faces cara, faces é a coisa mais cara que tem, então quanto menos quantidade, por exemplo, aqui é 10 mil, o preço original é 50 mil, então 10 mil pessoas, então se eu comprar esse aqui, tipo, eu sou um cara, eu sou um cara, eu compro por 50 Robux, então ao total 10 mil pessoas vão poder comprar por 50 Robux, depois que 10 mil pessoas comprar por 50 Robux acabou, o preço só vai aumentando, e você pode ver que aqui, que ele custa 715 Robux né, que é o preço denominante que tá aqui em cima, 715 Robux. Aí você fala, mas cara, eu posso comprar, você tá falando que só 10 mil pessoas podia comprar, mas eu ainda posso comprar, exatamente o que eu tenho que falar pra você, você tá vendo que é 715 Robux o dominante, agora se eu abaixar aqui pra baixo, você pode ver que esse cara aqui, que é o primeiro que você tá vendendo, ele é 715 Robux, então mano, é o preço dominante, o preço mais barato que o cara estiver vendendo, os revendedores vai ser o mais barato. Por exemplo, este cara aqui, ele tá vendendo vários dele, porque ele comprou muitos mesmo, então se exatamente eu comprasse esse 715, automaticamente passaria por mais barato que é 715 ainda, então cara, esse aqui não é uma boa coisa pra gente tá mostrando, porque tem vários 715, eu vou tentar achar outro aqui pra... Você pode ver que essa katana aqui, essa espada, custa 120 mil Robux, e quando eu abaixo aqui, exatamente, é o preço mais barato, 120 mil Robux. Então o preço desse cara é o denominante daqui de cima, você pode ver que ele tá vendendo por 120 e é 120 ali em cima. Então se eu comprasse esse item aqui, que é 120 mil Robux, ele automaticamente abaixaria pra 124 mil Robux, beleza? O Roblox, ele pega sempre os limites mais baixos, então se eu compro esse aqui, que é o mais barato, automaticamente ele vai passar a custar o mais barato, que é o próximo, né? Que custa 124 mil. Então este é o vídeo que eu tenho que falar, eu vou ganhar muito Robux com isso? Eu não sei. Agora, eu tinha um item que eu tinha comprado no Roblox há muito tempo, que não era limited, que exatamente é essa espada aqui. Essa espada aqui, que era uma katana que coloca nas costas, ela não era o limited, você pode ver que ela é limited agora. Então ela passou a custar a limited dia 3 do 9 desse mês. Então a gente pode ver que o preço aqui, o denominante é 350 Robux, que é aqui 350 Robux. Então se eu comprar, automaticamente vai baixar pra 397. Você pode ver que realmente foi muitas quantidades vendidas. Foi 200 mil pessoas que comprou esse item, que depois que virou limited. Então eu comprei aqui vários antros, já fiz um vídeo, tá aqui em cima do card, que eu comprei todos os antros que tava tendo no momento, eu comprei todos. O preço original dessa katana era 75 Robux, então agora tá custando 398, quase 400 Robux. Então eu paguei 75 Robux nessa katana e agora eu posso vender por esse mesmo preço, um pouquinho mais barato que a tática de tá fazendo isso. Então eu comprei essa katana antes de virar limited por 75 Robux e agora eu posso vender por 390 Robux. Eu ganharei exatamente muito Robux vendendo essa katana, porque o preço original que eu paguei foi ter 75 e agora eu posso tá pagando 400 Robux e ganhar literalmente muito Robux em cima dessa katana que virou limited. Mas claro que foi muita sorte dessa katana virar limited, porque é muito raro o Roblox fazer um item limited assim do nada que eu já tinha né, que não era limited e depois do nada virou limited. É muita sorte mesmo. Então eu não sei se realmente esses antros podem virar limited, mas eu vou tá mostrando aqui uma prova que realmente pode virar. Bom, não preciso falar que esse site aqui, ele até falou que tá tendo esses dois novos itens grátis. Pra quem não sabe, tá tendo realmente esses dois novos itens grátis ó, grátis e grátis. Então se você não pegou ainda, é só você ir no catálogo pegar, porque é um item especial de Halloween. Então se você não pegou, corre lá pra pegar que depois com certeza não vai ser mais grátis né, porque é limitado de Halloween. Então mano, você sabe que esse site aqui ele posta várias coisas, é a prova que ele postou esse aqui que vai ser, foi o item normal, que foi o item grátis. Também posta várias coisas de leaks, como assim, como assim, como assim. Ele posta vários itens que pode vir no evento e também pode ser off sale, também pode ser limited, ele posta vários itens de várias coisas que pode vir no Roblox, beleza? Então esse site aqui é extremamente confiável, ele também já postou os itens do evento antes do evento, ele já tinha falado que esses aqui seriam o item do evento. Eu só fiz a revisão, gravei tudo mostrando aqui pra você. Então esse site aqui que é o Rebejo Slicks, realmente é confiável, eles tem Twitter. E o que que eu quero chegar ali? Você pode ver aqui no Twitter dele, pode ver que tem várias coisas aqui ó, e você pode ver que realmente tem uns antros né, os antros que iam vir pro Roblox, ele também postou aqui e ele acertou. Os antros realmente vieram pro Roblox, e seria esses antros aqui. Tudo esqueletinho, tudo bonitinho. Agora se eu abro esta foto, exatamente esta foto, você pode ver que tá ali, LTD, que seria Ableviação de Limited. R2O Limited, que seria Antro Limited. Então mano, você sabe que eu comprei muitos antros, e eu não mando, eu não tô pedindo pra você comprar, eu não recomendo você comprar nenhum antro desses. Agora eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Você sabe que esse domínio aqui é o domínio mais caro do Roblox, que pouca pessoa tem, que ele custa agora 618 bilhões, milhões, milhões. E você pode ver que 26 pessoas compraram ele, só 26 pessoas tem, só 26 pessoas pondiam comprar que o Roblox definiu esse limite, pra 26 pessoas poderem comprar. E você pode ver que o preço original dele, quando lançou, foi 13 mil robux. Então o que eu recomendo pra você, quando sair os novos anos dos Limited, se você tiver uma boa quantidade de robux, que não vai custar 13 mil robux, né? Claro, porque isso aqui é um domínio, o Roblox já saberia que ia sair tão caro. Então mano, pra você ganhar muito robux mesmo, eu recomendo você fazer o que? Primeiramente você ver se a quantidade aqui é baixa. Se tiver baixa, custar bem baratinho, você compra. Porque depois, ó, acabou o limite, vai aumentar muito o robux, vai ficar muito caro. Por exemplo, se esse Stick Master Lucky tirasse disso aqui, automaticamente esse Domino's custaria 8 bilhões. Então agora que o Stick Master Lucky tá fazendo, é o mais baratinho, que você pode ver que custa 618 bilhões. Se o Stick Master Lucky, o Domino do Naturalizasse, tirasse isso aqui, automaticamente passaria pra 8 bilhões. Não é pouca quantidade, eu sei que não é, mas eu tenho uma coisa pra falar. Se os Antros virarem Limited, sei lá, custar uns... Eu acho que eu tenho certeza que um Antro, porque um Antro não vai virarem Limited, vai custar baratinho. No mínimo uns 250 robux, porque o Antro é uma package inteira, é um avatar inteiro. Então o Roblox não ia fazer Limiteds baratinho, como 20, 15, ou 30, ou 50 Robux, porque é o Antro, é o Limited. E vai ser um Limited de uma package, uma roupa, uma cabeça, um cabelo, tudo completinho. Então com certeza ele não colocaria 10, ou 15, ou 50 Robux, ele colocaria de 100 pra 5. Então, mano, a gente sim pode tá esperando aqui os Limiteds, você pode ver que é LTD, que é a Obliviação de Limited. Mano, mano, vai vir outro Limited. Então eu recomendo pra você fazer o quê? Você pode ver que esse preço aqui original era 50 Robux, né? Todas as pessoas que compraram ela, depois podia colocar o preço que quiser. E se eu comprar aqui, automaticamente vai abaixar pro... para baixo. Então eu recomendo quando tiver aqui, tipo, se vier umas mil. Eu acho que se vier mil, você já pode comprar, porque vai custar muito Robux. No mínimo 10 mil Robux. Eu lembro muito bem que eu comprei uma Face Limited, que custou 10 Robux, depois eu vendi ela por 700 Robux. Foi um lucro muito grande, que eu consegui 690 Robux só vendendo Limited, que eu fui rapidão. Então o que eu recomendo você fazer? Baixe a extensão do Roblox+, que é uma extensão que eu tinha falado no passado, que foi ela que me hackeou, mas não foi ela que me hackeou. Foi o próprio erro do Roblox, que trocou meu e-mail, o senhor sabe. Então você pode baixar essa extensão Roblox+, aqui, procura no YouTube como eu configura ela, tudo certinho, pra você receber as notificações de ir. Porque se eu clico aqui em cima, eu recebo todas as notificações de ir. Então se eu quisesse comprar super rápido, eu realmente compraria muito rápido. Seria uma das mil pessoas a ter comprado esse Limited. Depois eu posso vender o Limited ao preço que eu quiser. Então sim, eu acho que esses Limiteds vão custar um pouco bem caro e você vai poder estar farmando muito Robux se você for rápido o suficiente de conseguir comprar esses Limiteds a tempo. E claro, se o Roblox colocar um limite bem baixinho, por exemplo, 1.000. Eu sei que é que é 6, então mano, se lançar um Limited de 26 e você ter a sorte de comprar, você aguarda, cara. Não vende já de primeira porque você pode ter certeza que vai custar o mesmo preço de um Dominus, mano. Já pensou você com um Dominus e depois vender por 618 bilhões de Robux? Mano, eu não compraria Robux nunca mais na minha vida, velho, sério, mano. Mano, vai ser uma coisa de louco e eu espero que esses Antros que eu comprei, eu não tô mandando você comprar. Não compra, eu não recomendo comprar, não compra, cara. Não compra, não compra, beleza? Mas eu comprei aqui só pra estar mostrando pra vocês. Então eu espero que esses Limiteds que eu comprei vire, vire Limited porque essa Katana aqui, ela não era Limited. Depois de um dia pra noite ela virou Limited. Você pode ver, cara, que muito louco mesmo. Então um item normal que você tem no seu avatar, um item, qualquer item que você tiver no seu Roblox, menos itens de evento, que não pode ser. Se você tiver qualquer item, esse leãozinho aqui, ó. Eu comprei esse leãozinho aqui por 65 Robux. Então do dia pra noite ele pode virar Limited sim, a prova do Roblox é essa. Porque o Roblox ele trocou a Katana que não era Limited, ela custava 150 Robux. Depois ela passou por um Limited. Então sim, mano, a gente pode estar esperando isso, mas não compra, beleza? A gente não sabe se o Roblox realmente vai fazer isso ou não. Então a gente tem que ficar só no suspense. Então, mas qualquer coisa, qualquer item que você tiver no seu Roblox, qualquer chapéu que você tiver no seu Roblox que custa Robux, é muito provável que o Roblox traga Limited. Mas é bem raro disso acontecer, beleza? Mano, muito louco mesmo. Eu espero que traga esses Limiteds bem rápido, como disse. Eu acho que todo mundo sabe o que é um Limited. Eu só dei uma explicação bem rapidinha aqui. Muito louco mesmo. Eu espero que realmente venha esses Limiteds. O Hasted aqui tem vários Limiteds. O Doll, o Doll já tá recuperando os Robux dele, que é o Flame. Ele já tá recuperando. O Doll Returns, ele já tá com 100k de Rapp. Isso aqui custa 74, esse aqui custa 30 mil. Ó, na verdade ele tem 71 mil e esse aqui custa 40 mil. E você pode ver que o preço original, ó, não tem preço original. Você pode ver que isso aqui custa 40 mil. 40 mil. Isso aqui é um Fedora. Fedora também tem muita coisa, ó. Uma coisa que eu quero falar também é que tem itens mais prováveis de ser muito caro. Como Fedora, algumas faces, como aquela face radioativa que foi aquela Vampiro Verde. Tem alguns itens que realmente podem custar muito Roblox, que são clássicos do Roblox. E um Fedora é um item clássico do Roblox que é um chapéu. Então você pode ver que o preço desse Fedora foi 900 Robux e agora tá 40 mil, né mano? Pra você ver que realmente esses Limiteds dão muito Robux. Então se você tiver a sorte de comprar um Limited, que não faça falta pra você gastar Robux, compre o Limited porque ele vai aumentar bastante, beleza? Então é isso, cara. Lembrando, lembrando que pra você vender o Limited também, você precisa de BC, tá? Por exemplo, eu tenho um BC. Então se eu quisesse vender essa Katana aqui por um preço bem baratinho, os caras comprariam. Por exemplo, esse aqui tá vendendo por 350. Uma tática é você colocar sempre o mais barato possível. Esse cara tá vendendo por 350, eu venderia por 300. Eu não vou fazer isso porque eu gosto bastante dessa Katana e eu uso ela bastante. Mas se eu quiser vender, ó, eu posso colocar o preço que eu quiser aqui. Posso colocar 300, posso colocar 250, posso colocar 1.000, posso colocar o preço que eu quiser. E se eu tiver a sorte de alguém comprar, que é bem fácil da pessoa comprar quando tá bem baratinho o seu Limited. É isso, cara. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por você ter assistido aqui. Muito louco. Eu espero que chegue logo esses outros Limiteds. E também espero que algum item do seu avatar seja Limited pra você também tá ganhando muito Robux com isso, beleza? Dando a explicação de como é que você pode tá ganhando Robux com Limiteds. É isso. Muito obrigado. Falou, Jesus te ama e fica com Deus e tchau.